Esse maravilhoso bolo de limão low-carb cetogênico de iogurte é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rola e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas de Sucesso. E nesse vídeo que você está vendo agora eu vou te ensinar a fazer um bolo de iogurte sabor limão ou sabor laranja, super fácil, leva super poucos ingredientes e não dá trabalho algum. E se você gosta, quer saber mais estratégias, dicas sobre low-carb cetogênica, jejum intermitente, mais receitas como essa, segue a gente lá no Instagram. Sempre postamos conteúdos assim gratuitamente, todos os dias. Além disso, tem nossa lista de transmissão do WhatsApp e do Telegram. Vou deixar link para tudo isso aqui na descrição. Bom, tendo dado esse recado, vamos para o vídeo. Fazer o nosso bolo de iogurte sabor limão ou sabor laranja low-carb é muito fácil. Tudo que a gente vai precisar é o seguinte, três ovos que já estão aqui dentro deste recipiente. Aí vamos adicionar também uma embalagem, 170 gramas de iogurte integral, dois ingredientes, aquele iogurte bem tradicional, você vai achar de várias marcas, você pode usar o que você encontrar. Você vai ver no rótulo que tem só leite e fermento. fermento, talvez leite em pó, enfim, mas é basicamente leite e fermento. Não contém outras coisas. A gente tem um artigo completo sobre iogurte no nosso site. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira se informar mais a respeito dos iogurtes, tá bom? Aí nós vamos precisar também de 100 gramas de gordura, tá? Aqui eu tenho uma mistura de óleo de coco com manteiga de amêndoas, só porque eu tinha um restinho de manteiga de amêndoas que eu queria gastar, queria terminar de usar. Mas, na verdade, se você tiver só óleo de coco, pode ser também 100 gramas de óleo de coco. Dá mais ou menos meia xícara, tá? Pra você não ter dúvida na hora das medidas, recomendo muito que você compre uma balancinha de cozinha como essa, super simples. Tem link aí na descrição, é muito melhor pra fazer suas medidas sem nenhum tipo de erro. A gente vai adicionar 100 gramas de adoçante eritritol ou xilitol. Vamos precisar também de 100 gramas de farinha low carb. Aqui eu tenho 50 gramas de farinha de amendoim, 50 gramas de farinha de coco. Mas poderia ser, por exemplo, 100 gramas de farinha de amêndoas, 100 gramas de farinha de coco. Enfim, como você preferir, tá bom? Vamos usar também uma colher de sopa, 10 a 15 gramas de psyllium husky. Psyllium é legal, ajuda na hora da consistência. E vamos precisar do suco de meio limão aqui, ou então de meia laranja. Aí você pode perguntar, mas senhor tanquinho, laranja não é low carb? Na verdade, uma laranja inteira tem cerca de 10 a 15, 20 gramas de carboidrato. Só que meia laranja vai no máximo 10 gramas de carboidrato e a gente vai dividir em várias porções, né? Então não é uma coisa pra gente se preocupar nesse caso, tá? Agora é claro, você fazer uma laranjada com 5 laranjas e tomar inteira, aí não vai ser legal. Ainda na descrição eu vou deixar um link pra você sobre adoçantes na low carb, tá? E sobre farinhas na low carb, caso você se interesse em ler mais sobre esses ingredientes. E também links pra você adquirir esses ingredientes, caso você queira. E por fim, vamos precisar de uma colher de sopa de fermento químico. Mistura tudo aqui e agora a gente vai bater com o auxílio de uma batedeira ou de um mixer até ter, adivinha, uma mistura homogênea. Agora tudo que a gente precisa fazer é distribuir a massa em uma forminha pra levar ao forno, pré-aquecido a 210 graus Celsius, temperatura média, por cerca de 30 a 50 minutos. Adivinha? Sempre dando uma olhadinha pra ver se não tá queimando, faz o teste do palitinho e vai acompanhando. Porque cada forno é diferente, então você precisa ficar esperto, não tem como eu passar o tempo exato pro seu forno. Bom, vou fazer isso e já volto com o resultado final. Como você viu, essa receita é super fácil de fazer. Ela ficou no forno mais ou menos uma hora, tá bom? Em temperatura média, cerca de 210 graus Celsius. Como eu falei, verifica no seu forno, né? Porque pra cada um é diferente. Depois eu fiz uma cobertura super simples pra deixar ele mais incrementado. Pra fazer a minha cobertura eu simplesmente utilizei leite de coco com um pouco de adoçante eritritol com o suco de meio limão. E aí eu misturei um pouquinho, adocei a gosto até ficar do meu agrado e depois espalhei aqui por cima do bolo. Você também poderia ter utilizado creme de leite ao invés de leite de coco. Acho que talvez combine até melhor. Aqui na descrição eu vou deixar alguns links muito úteis pra você. O primeiro deles é a respeito do nosso livro físico. 150 receitas de sucesso, todas elas low carb, cetogênicas. Tem quantidade de carboidratos, inclusive na descrição vai ter a quantidade de carboidratos dessa receita que você tá vendo agora. Todas as receitas tem fotos, modos de preparo e tem receitas pra todas as ocasiões, inclusive bolo, café da manhã, lanche, almoço, jantar, molhos e até mesmo drinks. Tá com frete grátis e também tem a versão digital disponíveis no link aqui da descrição. Além disso, na descrição eu vou deixar um link pra você saber mais sobre adoçantes low carb e também pra você saber mais sobre farinhas low carb. E até mesmo onde comprar esses adoçantes e essas farinhas pra suas receitas. Também durante o vídeo eu falei que você poderia utilizar laranja ao invés de limão pra esse bolo aqui. Também na descrição eu vou deixar um link falando justamente a respeito do consumo de laranja no contexto de dieta low carb e cetogênica. Nesse link você vai ver a gente falando sobre o consumo de abóbora, consumo de laranja e consumo de outros alimentos que são um pouquinho polêmicos, digamos assim. Bom, tendo dado esse monte de recado, agora eu vou provar. Sensacional! Eu gostei muito. Ficou simplesmente delicioso. Gostinho de limão, gostinho da cobertura aqui, muito gostosa. Enfim, esse bolo ficou maravilhoso e eu recomendo muito que você faça se você gosta de bolo de iogurte, se você gosta de bolo de limão ou menos você gosta de bolo de laranja. E se você gosta de receitas e gosta dos conteúdos do canal, aqui do lado vai ter um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali tem a foto minha e do Gui pra você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos próximos conteúdos. Se você já é inscrito no canal, então segue lá no Instagram também, arroba.sejtanquinho, tudo por extenso. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!